E a primeira pergunta é a do Thiago. Será que só eu que imagino que o Luffy não vai entregar o chapéu pro Ruivo, pois será morto pelo Barba Negra? Cara, excelente pergunta e com certeza não é só você que imagina isso. É uma das teorias que eu mais gostaria de ver se concretizando o One Piece, até porque isso daria uma conclusão ótima pro Shanks e pro Barba Negra, que eles sempre tiveram um confronto entre si, desde a cicatriz que o Barba Negra fez no Shanks, e ainda daria uma motivação a mais pro Luffy enfrentar o Barba Negra. Além disso, a gente sabe muito bem que o chapéu não vai ser devolvido ao Ruivo, então tem que ter algo que faça o Luffy mudar de ideia ou não devolver o chapéu pro Luffy, ou isso partir do próprio Shanks. Como a gente acha que isso poderia acontecer? Talvez o Barba Negra fosse ao encontro do Shanks, e lutasse contra ele, contra o seu bando, e ferisse o Shanks mortalmente. E quando o Luffy chegasse, o Barba Negra já tivesse fugido ou estivesse em processo de fuga. E nesse momento o Luffy iria até o Shanks, e tentaria devolver o chapéu pra ele como prometido, mas o Shanks falaria que ele precisa ficar com o chapéu, porque desde o princípio o chapéu era pra ele. E provavelmente foi essa a missão dada por Roger a Shanks, naquela cena que até hoje gera muitas teorias na comunidade de One Piece. Então nós achamos que é uma ótima ideia, e seria interessante ver o Oda trabalhando isso na obra. Mas antes de ir pra próxima pergunta, vocês estão no canal Super Novas, o canal favorito do Shiro Oda. Meu nome é Samuel, e estou aqui com o meu parceiro Leonardo. E aí galera! E esse é mais um Super Novas Respondem, vocês já sabem como funciona. Vocês mandam suas perguntas lá no Insta pra gente, e na comunidade do canal, e a gente responde aqui em vídeo. Esse vídeo ainda vai usar bastante das perguntas que vocês mandaram no último post. E lembrando, como sempre, que não tem como responder todo mundo, mas a gente agradece muito a participação de vocês naquele post, e a gente lê todas as perguntas. Então fiquem com as perguntas que a gente selecionou a partir de agora. Sem mais enrolação, bora direto pra próxima pergunta. A próxima pergunta é do Vinícius Martins, ele falou o seguinte. Muito se especula que One Piece foi formada com partes de vários países, através do mito de Oars, o puxador de continentes. Porém, como vocês acham que surgiram aquelas cordilheiras ao redor de One Piece? Salve, salve, mano! Bom, com a última informação de que a arma ancestral Pluton tá no país de Wano, eu acredito muito que isso seja a influência da própria arma. Uma coisa que ficou muito clara pra mim em Water 7 foi toda aquela temática sobre as armas que acontecem no flashback do Tom San. E isso envolve os navios que o Frank tinha construído, que se tornaram navios armados, e o que levou à morte do Tom San e etc. O próprio Iceberg no futuro interpreta que armas são apenas armas e tem toda aquela discussão entre ele e a Robin. Mas pra resumir toda essa discussão que acontece no flashback, uma arma só seria verdadeiramente uma arma dependendo de quem a usasse. A Poseidon é conhecida como uma arma ancestral que tem poder de destruir o mundo. Porém, quando você vê a Poseidon, ela é apenas a Shirahoshi, uma princesa indefesa, e o seu poder de controlar as redes dos mares pode sim ser muito perigoso, mas se ela não usar da maneira perigosa pro mundo, é só um poder que pode inclusive trazer a ordem pros mares. O mesmo ocorreria pra Pluton, e o que eu quero dizer com isso? A Pluton, ela é conhecida como uma arma que pode destruir qualquer ilha com apenas um tiro ou com um só movimento. Se ela tem essa fama e segue a lógica das outras armas ancestrais, ela pode não ser uma arma literalmente, e o seu poder pode além de destruir uma ilha, reconstruir uma ilha ou criar ou terraformar uma ilha. E isso seria muito incrível porque o País Joano realmente tá isolado por conta das suas fronteiras, que são as montanhas que protegem o país e que formam as suas cachoeiras. Se o ano tava no nível do mar, e depois ela foi suspensa em cima daquela grande montanha, e se depois ela foi suspensa, protegida por aquela grande barreira, nenhum ser humano conseguiria fazer aquilo, a não ser que fosse uma arma capaz de construir isso. Então sim, eu acredito que é a influência da arma ancestral que tá no País Joano, que é a Pluton, até porque Pluton é associado a um deus do submundo, e a gente imagina que esse navio pode navegar por dentro da terra, e que pode criar novas ilhas ou destruí-las. Que bacana que você ainda lembra desse vídeo, um dos primeiros do canal que fez sucesso, entre aspas. E eu pessoalmente tenho um apego a esses vídeos, até porque foi uma das teorias que o pessoal mais se identificou nos comentários, muita gente gostou bastante. Mas é bom deixar claro logo de início que os spoilers de 2009 nada mais são do que um compilado de teorias que já existiam na época. A data mais antiga dos posts, assim como a gente fala no vídeo, foi 2015, mas como eles sempre foram retratados dessa forma, foi assim que a gente trouxe pro canal. Mas o ponto é, realmente muita coisa dali iria se concretizar ou tinha muita chance de se concretizar em algum momento da obra. Até porque o spoiler falava de basicamente tudo, e com certeza alguma coisa ou outra ia acertar. Essa parte da arma ancestral estar em Wano é muito interessante. Eu não posso afirmar com certeza se ele especifica qual seria a arma ancestral, mas pelo que eu me recordo ele não especifica muito bem, ele só diz que uma das armas ancestrais estaria no País Joano. Talvez nessa época o autor se referia a Uranus, já que a maioria das pessoas acreditavam que a Pluto estava em Alabasta, pelo fato do diálogo do Rei Cobra com a Robin basicamente deixar isso claro. Mas com os capítulos atuais a gente tem outra perspectiva desse diálogo. Daqui pro final da obra muita coisa ainda pode acontecer, e nós não ficaremos surpresos se isso acontecesse. Porém como a gente disse várias vezes aqui no canal, é apenas outra teoria, e não algum vazamento que aconteceu do próprio Oda por exemplo, e é dessa forma que isso deve ser tratado. E a próxima pergunta é do Crânio Casso. Alô canal, vejo o One Piece há uns 15 anos, e vejo o canal há um bom tempo. Uma pergunta, pode acontecer de Barba Negra, ou melhor, Tite, se aliar a Luffy na guerra final? Cara, essa é uma pergunta realmente muito boa, e é um incógnita sobre o que vai acontecer no futuro. A gente sabe que em algum momento o Luffy vai bater de frente com Barba Negra, isso já vem sendo construído há muito tempo, desde o pós Alabasta que é Jaya. Eles foram introduzidos como piratas que são opostos um do outro. Esse conceito inclusive já existe desde antes de One Piece começar, lá no Romance Down, quando o Oda na verdade fez o sonho do Luffy não ser um rei dos piratas, mas ser um Peaceman. Que eram piratas que só gostavam de aventuras e queriam a paz pelo mundo, e existiam os Morganes, que eram piratas que só queriam riquezas e poder. E aí o Oda trabalhava essas duas ideias, e o Luffy queria ser o Peaceman. Acontece que quando o One Piece começou, o Oda esqueceu essas nomenclaturas, mas esse conceito ainda existe. O Luffy é um cara que só quer aventuras e quer fazer festa por aí, e o Barba Negra é um cara que só quer poder e quer tesouros e riquezas. Em algum momento eles vão se colidir, inclusive o que eu acredito, que eles vão se enfrentar para a chegada a Laugh Tale. Ambos vão lutar antes que o Luffy chegue a Laugh Tale, e quando ele vencer o Barba Negra, ele vai alcançar ele a final, e encontrar o One Piece e etc, e aí partir para a guerra final. Eu não acho que eles vão se aliar contra o governo na guerra final, por quê? Por mais que eles sejam piratas e tenham essa ideia de querer destruir o governo mundial, embora o Barba Negra não tenha dito isso com todas as letras, eles são muito opostos um do outro. As suas motivações seriam completamente diferentes. Luffy iria querer destruir o governo para que ele não fosse mais um empecilho de liberdade das pessoas. Já o Barba Negra iria querer fazer isso para tomar o trono para si, então eles não lutariam por o mesmo propósito, o que impediria que ambos lutassem juntos. Até porque as duas únicas pessoas que o Luffy carrega rancor nessa história são a Kainu e Barba Negra, porque ambos foram os caras que motivaram a morte do Ace. E se Barba Negra realmente enfrentar o Shanks e até vencê-lo, podendo matá-lo, seria mais um motivo para o Luffy não querer se aliar a um cara desse de jeito nenhum. Então basicamente eu duvido muito que os dois seriam aliados, por esse passado aí manchado de sangue e por seus ideais serem completamente diferentes. Ainda assim, seria uma ideia muito interessante, mas o Luffy teria que dar um background bem grande para isso acontecer. E a próxima pergunta é do Dalvan de Campos. Será possível que o Buggy tenha encontrado o tesouro que ele tanto buscava e com isso encontrou algo que teria como usar contra o governo? Lembro que o Luffy usava um tipo de pulseira no braço que o Buggy reconheceu. Acho que o Oda não botou aquilo ali por nada. Cara, muito bem lembrado, inclusive nós acreditamos fortemente que esse tesouro ainda vai ter uma certa importância na obra até para os eventos finais de One Piece. Essa pulseira que o Luffy entregou para o Buggy lá em Impel Down, nada mais é do que o mapa para o tesouro do Capitão Jon. E com certeza o Oda não deixou algo simplesmente como ouro ou riquezas para um de seus personagens favoritos, segundo o próprio Oda. Nós acreditamos sim que o tesouro do Capitão Jon possa envolver algo muito importante, talvez até com relação ao século perdido, e seria engraçado quando o Buggy encontrasse esse tesouro e ele ficasse meio desapontado, porque nós sabemos que o Buggy é o oposto do Luffy e ele não busca por um propósito de liberdade, ele é basicamente um pirata raiz que quer riquezas e ouro e poder. Alguns cogitam, inclusive nós gostamos bastante dessa ideia, de que o tesouro do Capitão Jon nada mais seja do que o último Road Poneglyph que falta para chegar em Laugh Tale. E se isso acontecer, esse tesouro já pode ter sido encontrado e está guardado por Shanks. E essa talvez seja a motivação do reencontro entre Buggy e Shanks antes do confronto com Barba Negra, agora que o Buggy se tornou um dos Yonkou. Uma teoria um pouco mais ousada é que o tesouro do Capitão Jon contasse um pouco da história do século perdido. Talvez ainda fosse um Poneglyph, mas que contasse detalhes sobre o Reino Antigo e o seu confronto com o governo mundial. E o Buggy não conseguiria ler, já que ele não tem nenhum leitor de Poneglyphs no bando, e isso ficaria a cargo do Luffy no encontro entre os dois personagens. Existem muitas possibilidades para o que pode ser esse tesouro, mas com certeza não é algo à toa, e o Oda ainda vai explorar bastante isso na obra. E a próxima pergunta é do MTD, ele falou o seguinte, Cara, muito bem lembrado, esse é um vídeo que a gente quer muito trazer para o canal, e depois desse vídeo da Serpente, que foi um dos maiores que a gente já preparou e demorou bastante para a gente terminar esse roteiro, nós vamos finalmente focar nesse vídeo e trazer para o canal o quanto antes. Vai ser um roteiro bem denso, com bastante coisa para explorar, já que tem muitas referências em One Piece, não só em relação à Bíblia, como também com várias outras religiões que o Oda gosta de explorar em sua obra, e nós vamos tentar trazer o máximo de referências possíveis em um vídeo só. Vai ficar muito bacana, e vocês não perdem por esperar. E a próxima pergunta é do Pierre, ele falou o seguinte, Pergunta muito boa, mano, vamos lá. Devido ao fato de a gente ter esse ato agora, muitos se perguntam sobre o que vai acontecer após o País de Wano. Uma fala que me chamou muita atenção foi a do Oden, falando que o Wano deveria estar preparada para cooperar com o Joy Boy e para protegê-lo. Embora existam algumas traduções diferentes, essa fala dá muito a entender de que o Wano tem que estar pronta para recebê-lo, ou seja, para guardá-lo por um momento. A gente não sabe se esse propósito pode ser por muito tempo, até porque o mundo lá fora está uma bagunça, e seria muito perigoso até para o Luffy sair do País de Wano nesse momento e continuar velejando a aventura dele, com certeza não vai ser mais normal como era antes, fazendo amigos, derrotando vilões por aí, como sempre foi. Mas eu não acredito que o Oda faria um timescape muito longo da história, como foram os dois anos. Talvez alguma coisa ali de semanas ou meses, até para o Bando de Chapada de Palha se organizar, para primeiro saber o que está acontecendo com o mundo e depois conseguir velejar. Mas o X dessa equação mesmo é saber o que aconteceu com o mundo, porque se o próprio Almirante está falando que lá fora está uma bagunça, está um caos, é porque realmente está. E sobre o paralelo, ainda assim é muito interessante, mas eu acho que o paralelo é mais com o Thriller Bark em si. O arco do Thriller Bark é o primeiro que se cita Wano, é o primeiro que se cita o Kaido, a gente tem pequenos arcos, como o Mori que enfrentou o Kaido no País de Wano, que a gente só viu mesmo no arco de Wano, a espada do Ryuma que era Shusui. E o paralelo entre os arcos seria que nesse momento, assim como o Kuma chegou em Thriller Bark, seria o Almirante chegando no País de Wano. E depois de Thriller Bark, não temos o timescape, o timescape só acontece no arco de Sabaldi. Então eu não acredito que esse timescape vai acontecer dessa forma, até porque o Oda vem subvertendo o que aconteceu na Grand Line. Como por exemplo, no próprio arco de Thriller Bark, eles sofreram muito para vencer o Wars, e se o Luffy não tivesse virado Nightmare, talvez eles nem tivessem conseguido vencê-lo. E aqui no arco de Wano, o próprio Luffy fala isso, que não é como o da última vez. Agora eles conseguem lindar com um bicho tão grande como aquele, e o próprio Luffy derrota ele com apenas um golpe. O mesmo poderia acontecer aqui, que o Kuma seria uma grande ameaça, e nenhum dos Chapéus de Palha poderiam vencê-lo naquele momento como não conseguiram em Sabaldi. Só que dessa vez, se o Oda subverter como subverteu o Wars, poderíamos ver um bando totalmente maduro e enfrentando o Almirante de frente, fazendo até com que ele fuja do País de Wano por não conseguir vencê-los. E eu particularmente acharia incrível, porque mostraria um bando muito mais poderoso e muito mais maduro, e um bando que dá pra dizer que é o bando do Rei dos Piratas. E a próxima pergunta é do Yuri Rodrigues. Depois que o Touro Verde derrotou o King e o Queen em Wano, vocês acham que os olhos dos fãs vão mudar referente aos Almirantes? Eu sempre superestimo os Almirantes, porém tem bastante fã que subestima os oficiais da mania. Lembrando que já tinha se passado uma semana, pelo Akuma no Mi, acho que já estariam muito bem curados. Pergunta excelente e é um pensamento que nós também compartilhamos. Pra vocês terem uma ideia, o nome desse canal no começo de tudo, antes de a gente ter ideia de que seria o canal Supernovas, seria Os Três Almirantes. Ainda bem que a gente mudou de ideia. Mas a gente sempre deu devido valor a esses personagens, porque eles sempre se demonstraram muito fortes e extremamente convictos da sua força. Tirando o Akainu, que provavelmente será o grande antagonista de Luffy, numa futura guerra contra a marinha, a Oc de Kizaru, o Fujitora, eles sempre demonstraram um poder absurdo de batalha. Pra vocês terem uma ideia de nível, o próprio Garp deveria ser um Almirante, mas ele recusou por ele não querer ser subordinado direto aos Tenryu Beatles. E ele foi o personagem que lutou ao lado de Roger contra o pirata mais forte que já existiu. Então com certeza os Almirantes são extremamente fortes, e com Aramaki não é diferente. Ele já chegou em um ano subjugando completamente um exército derrotado do Kaido, e dois dos seus comandantes. Comandantes esses que deram trabalho pro Zoro e pro Sanji, que são dos personagens mais fortes do bando atualmente. É claro que a gente não pode nem subestimar, nem superestimar esses personagens. Porque, por exemplo, é quase impossível que qualquer um personagem atualmente na obra, consiga lutar contra todos os supernovas que estão em um ano, fora todo o bando do Chapéu de Palha e os Bainhas Vermelhas ao mesmo tempo. Seria meio loucura da parte do Touro Verde ir pra cima desse povo todo, mas nós acreditamos que ele não vai fazer isso justamente porque ele tem um plano. E com certeza ele vai executar esse plano da melhor forma possível, e de uma forma que cause o máximo de dano sem ser percebido. E aqui entram várias teorias, ele pode sequestrar no Chapéu de Palha, ele pode matar algum personagem de modo furtivo, existem muitas possibilidades. Mas com certeza ele vai trazer um impacto pra esse final de arco, que vai direcionar pros eventos da guerra final. Mas deixem nos comentários o que vocês acham que esse Almirante vai fazer em um ano, e qual é o nível de poder desse personagem. E é com isso que nós encerramos esse vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado dessas perguntas e das nossas respostas. Lembrando, toda semana vai ter um post de perguntas lá no Instagram, principalmente nesse período do hiato de One Piece, e fiquem ligados. O Oda parou de trabalhar por um tempo, mas nós não vamos parar. Vai ter vídeo toda semana e não só de One Piece. Fiquem ligados que muita coisa vai mudar aqui no canal. Deixem nos comentários o que vocês querem ver de temas para os próximos vídeos. Curtam o vídeo se vocês gostaram, se inscrevam no canal se vocês ainda não estão inscritos, e chequem os links na descrição das nossas redes sociais, o Discord, o Instagram e a plataforma de lives do canal. E é isso, galera. Valeu! Valeu!